Hoje a gente está aqui no Enterro dos Ossos. Luana, você sabe o que é o Enterro dos Ossos? Não? Vamos lá comigo conferir que eu também não sei. Vem comigo! Letícia, o que sobrou do carnaval para hoje, para o Enterro dos Ossos? Muita cachorra e muita animação. Para sempre! Me falaram que você veio procurando um noivo hoje. Eu vim, só está faltando um noivo. Já tem o véu, minhas damas de honra também já estão aí. Só falta um noivo. Anderson, para você, o que é o Enterro dos Ossos? É tudo o que sobrou do carnaval. É o seguinte, nós vamos enterrar hoje tudo o que é de bom. A mulherada é o seguinte. Vamos gostar! Só quero saber o seguinte. Cara ali, dançando a pé, vocês aqui tudo paradinho. O que aconteceu com vocês? É a adolescência. Espera aí, mas e a animação? Acabou? Está começando ainda. Está começando, hein? O que você mais gostou desse carnaval desse ano? Beber. Eu acho que curti, curti bastante com os amigos. Pegou bastante ou não? Não, não. Tenho namorada. Poxa vida! Fala um pouquinho, o que você faz aqui no bloco? Eu sou um dos organizadores do bloco, o Capivara Blaser. Nesse ano de 2018, como que foi o carnaval para vocês? Dá um resumen rapidinho para a gente. Olha, o carnaval de 2018 foi maravilhoso, né? A gente percebe que a população vem apoiando e vem comparecendo em peso ao movimento dos blocos de rua da cidade. Isso é muito bom. E o pessoal, eu vi que tem bastante família. Ano passado também teve bastante família, com crianças. Esse ano foi um número bem maior. Na verdade, todo ano a gente divulga e propaga isso, que o nosso carnaval, o carnaval do nosso bloco é para a família toda. Desde os pequenininhos até o vovô e a vovó. Então, o bloco Capivara Blaser recebe todas as idades, todas as crenças, todas as raças de braços abertos. A gente andou um pouquinho e perguntou o pessoal, o que é o enterro dos ossos? A gente recebeu cada resposta aí naquele chave. Para você, o que é o enterro dos ossos? O enterro dos ossos, na verdade, é o que sobrou do carnaval, né? Então, já que nós somos brasileiros e a gente gosta muito de carnaval, nada melhor do que fazer o enterro dos ossos. Esse bloco da surfistinha, me fala um pouquinho dele. Ano passado a gente reuniu uns amigos e a gente pensou nesse nome, porque já era um grupo do WhatsApp. A gente pensou em formar o grupo, porque era os primeiros da segurança, que a gente se comunica para avisar onde a gente está tendo o muvonca, onde a gente pode ficar e tudo mais. Aí acabou que dando certo. Uma semana antes a gente falou assim, vamos fazer a camiseta? Vamos. Deu certo ano passado, aí esse ano, ano passado eram 18 pessoas. Esse ano foram 63. Uau! Então, o carnaval está acabando, né? Para vocês, o que não pode faltar nesse último dia? Bebida. Mulher. Camisinha. 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 Eu estou querendo carnaval, gente. Cachaça, qualquer coisa. Sei lá. Ele dormiu no barato. Nosso colega foi dormir com a gente em Rio Verde. A gente colocou ele na barraca, estava dormindo na barraca bonitinho, acordou no meio do mato, vai saber o que fizeram com ele. Falou que tinha sido molestado. Falou que tinha sido molestado. Gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o enterro dos ossos. Final de carnaval aqui em Campo Grande, 2018. Já que eu não aprendi a sambar nesse ano de 2018, no carnaval, a Luana vai sambar para vocês. Vamos lá. Boa tarde. . . . . . . Obrigado.